Voltando para o nosso espaço feminino, e eu não gosto nunca de voltar igual, mas às vezes a gente volta igual. Então, no espaço feminino de hoje, não tem uma família, a gente vai curtir um bate-papo bem legal sobre o ninho vazio, a casa, quando fica vazia e tal, mas espera aí, muita calma nessa hora, tem uma forma legal de olhar para isso, né? Sempre. Com Paula Emerick, psicóloga e terapeuta de família e pastor Ronaldo Lucena, de Azul, um espetáculo. Azul, é uma homenagem a você, né? Ah, muito bem. Muito bem. Agora é o seguinte, Coisa de Mulher é um quadrinho bem legal que a gente tem aí para te dar umas ideias, te inspirar, dá uma olhada. Oi, gente, eu sou a Adriana, de Tainers de Interiores. Eu venho hoje mostrar para vocês como montar um aparador. É um móvel que, na minha opinião, ele te dá boas-vindas, ele te acolhe. Você chega, é a primeira coisa que você vê, puxa, cheguei em casa, acabou meu dia de trabalho. Nesse aparador, eu gosto muito de colocar uma luz, um abajur para dar uma iluminação. À noite você chega, tem aquela luzinha, é um acolhimento. Te recebe sempre muito bem. Flores, outro item muito importante na sua chegada à casa, porque te traz alegria. Também é um outro fator que te dá essa mesma sensação gostosa de lar. Eu aqui coloquei um arranjo de suculentas, mas pode ser um arranjo natural de flores, de rosas, margaridas. A flor de preferência é sempre de quem mora naquela casa. Agora a gente vai montar isso aqui com alguns objetos, onde a gente vai ter a preocupação da proporção da cor, de dar uma alegria nesse mesmo móvelzinho. Eu gosto muito dessas palavras, dessa brincadeira com essas palavras, porque isso é tudo que a gente quer ter. Então eu coloquei o amarelo, que é uma cor que chama bastante atenção, é uma cor de alegria. A ferra em prata, porque eu acho super importante. Nossa casa está aqui no azul e compõe, tem essa brincadeira, que são cores que se ligam bastante. Então você tem um destaque grande para essa brincadeirinha aqui. Depois aqui eu estou brincando com viagens, tá? Com desejos que a gente tem de conhecer outros lugares, outras culturas. E a gente bota pequenos objetos que te remetam a tudo isso. Continuo brincando com as mesmas cores que eu tenho aqui. O vermelho, que é uma cor sempre de destaque. E aí você tem essa proporção. Você começa... Você tem esse movimento e tem as cores também. Bom, está aqui a minha dica de hoje. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês consigam entrar em casa e ser sempre bem recebidos. Obrigada, querida Ana Lúcia Adriano, por essa força aí no Coisas de Mulher. Beijo no coração. Então, começando o nosso bate-papo hoje sobre o Ninho Vazio, Eu fico muito feliz de saber que você está pertinho. Se você quiser e puder, dá uma ida lá no nosso Face. Espaço Feminino está no Facebook. É só você curtir, interagir, colocar ali o seu testemunho, o seu comentário. Vai ser bem legal essa troca. No programa de hoje, a gente quer conversar com Paula Emerick, psicóloga e terapeuta de família, e pastor Ronaldo Lucena sobre o Ninho Vazio. Então, vamos lá. O Ninho Vazio, Paula, é uma fase que acontece dentro das casas. Como colocaram aí a divulgação da síndrome do Ninho Vazio, acabou... Eu tirei essa palavra. Acabou tendo uma conotação ruim numa história que é cíclica. Todo mundo vai passar por isso um dia. A minha produção é testemunha que a gente estava conversando numa reunião de pauta sobre os assuntos, as pausas. Aí, até a Dani falou, ah, vamos falar, é síndrome do Ninho. Eu falei, não, tira essa palavra, síndrome, transtorno, que não, não. Não pode ser, porque como a gente é cíclico, né? A gente nasce, cresce, reproduz, casa tem os filhos, eles vão. Então, o Ninho Vazio vai acontecer. Só que ele tem que ser visto com aquela ideia de que ele tem uma data para acontecer, que é quando os filhos saem ou o filho sai, e tem uma data para parar, para deixar de ter essa dor, deixar de viver esse luto, que é quando a família se reformula e passa a viver aquela nova realidade. A gente tem que estar atento, é quanto tempo isso dura, se está nesse tempo da normalidade ou se o sofrimento está sendo mais perseverante, né? Aí precisa ter esse olhar carinhoso. Mas a falta, ela vai acontecer. O Ninho, ele vai esvaziar. A gente, a Bíblia fala sobre isso, é Salmo 127, que diz que são flechas da nossa aljava. Se é flecha, ela tem que voar, né? Tem que sair. Tem que sair. É só o alvo, né? Às vezes existe alguma resistência, né, com relação à saída dos queridos filhos. Ser super protecionista, né? Ou então querer que os filhos não venham viver as suas vidas também, né? Os propósitos de Deus na vida deles, né? Então já pensou se Abraão pensasse isso a respeito de Isaac, né? Isaac pensasse isso a respeito de Jacó, de Esaú e assim fosse, né? Já pensou se Maria segurasse Jesus, tu não vai morrer? Não, não, meu filho, sabe? Agora você foi profundo. Ninguém toca nele aqui. Já pensou? Não vai não, não vai, né? Já pensou? É. Olha só o caso sério, né? Próprio Deus. O Ninho, o Ninho, o Ninho. O Jesus estava lá no Ninho, né? Aham. Lá na eternidade. Olha que Ninho, hein? Que luxo, hein? Não é verdade? Que glória, né? É Romanos 832, que o apóstolo Paulo faz aquela pergunta, não é? É, se Deus deu o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quer dizer, o seu próprio perfeito filho, quer dizer, ele deu, né? Isso. Deu, doou, quer dizer, esvaziou, né? Mas aí ele veio reconquistar, né? Novamente, né? E esse princípio é interessante, que já lá em Gênesis mesmo, né? Gênesis 1 ali, Deus criando tudo, criando homem e mulher. Ó, cresçam, multipliquem, encham, né? Mas depois mesmo, Deus chega com o homem e diz, olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, né? Se unirá a sua mulher, né? Então vai ter que esvaziar também em algum momento. Isso. Vai formar outros ninhos de novo, né? Tá falando, falamos no primeiro bloco aí, né? Mas é, me remete a, Paula, a semeadura. Você lançou o filho pra ele semear e pra vir outra exceção. Eu tava pensando, né, no assunto, no carro vindo pra cá, meu momento de devocional sempre acontece no carro, a maioria das vezes, o meu sozinha. E aí eu tava pensando assim, é gente, isso é lindo, porque se a gente pensar que o filho é um galardão, é uma herança, a gente tem esse presente, o que que você faz quando você ganha um presente? Pelo menos lá em casa, quando a gente ganha algum, a gente quer mostrar, a gente quer se é alguma coisa de comida, a gente quer dividir, quer que os outros provem que é bom também. E nunca é pra guardar, nunca a gente, ah, eu ganhei um presente, mas então, é um presente, tá lá. Não, a gente quer que o presente funcione, a gente quer que ele tenha a sua utilidade, a gente quer que a pessoa que presenteou perceba que a gente tá usando aquilo com eficiência. Aí eu falei, gente, o meu filho, Deus me deu como galardão, como uma herança. E eu fazê-lo funcionar, faz pensar assim, que eu tô cumprindo o meu papel diante de Deus. Ele ir, vai doer, claro, porque eu o amo, mas me mostra assim, nossa, eu tô cumprindo o meu propósito, ele tá indo. E aí, outra viés disso que veio à cabeça do carro foi aquela questão assim, se eu não deixo ir, eu tô duvidando da minha confiança com Deus. Com certeza. É como se, só quem trata bem, quem cuida sou eu, quem vai fazer isso bem, se ele estiver aqui ao meu redor. Se ele for, o Senhor não vai cuidar disso direito, não. O Isaac falou isso pra mim, ele disse isso pra mim quando ele foi, ele disse isso pra mim, eu falei pra ele, filho, aí eu tô dando um monte de recomendação pra ele no FaceTime lá, aí ele, Mãe, você não confia na palavra que você ministrou durante toda a minha vida? Aí eu, uau! É isso! É isso! Deus fez questão de várias vezes repetir a respeito de Jesus, por exemplo. Olha, gente, este é meu filho amado, né? E que eu tenho o prazer, né? De apontar mesmo, Jesus, o prazer, ele diz ao meu pai, me enviou, tô fazendo a vontade do pai, né? E nós todos fomos beneficiados, estamos sendo beneficiados, outros serão beneficiados, né? Porque alguém um dia entendeu essa importância de se doar, né? Já pensou a mãe dos missionários, se não soltassem, como seria pro evangelho chegar nos lugares? Uau! Os missionários que foram, né, as bases das nossas religiões hoje, tradicionais ou não, eles chegaram aqui porque mães os liberaram. A palavra chegou pra muito de nós porque mães foram capazes de olhar além, né? Ele não é meu, ele tem um propósito diante dele, na vida dele pra cumprir. E eu só fui a beneficiadora, a facilitadora disso. Agora, a gente também não pode desconsiderar o fato que nós temos a nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela é como Paulo coloca... Eu acho que Paulo, assim, ele escreve sobre a humanidade de uma forma perfeita, quando ele diz assim ali, em Coríntios, temos esse tesouro, que é a vida do próprio Deus, em vaso de barro. Pois é. Então, assim, a nossa humanidade, ela é limitada e ela sente, pastor Ronaldo. Sente. Sente. Quando o filho vai e quando o ninho fica vazio, é legal a gente perceber a dor, sentir, realmente, foi, tá doendo. Não fingir que não existe essa dor. Ela existe. O que Deus nos deu foi a capacidade de ter um espírito moderado, equilibrado. Isso. Pra saber dosar essa dor corretamente. Pra não entrar num desespero, né? Pra não achar que realmente, pronto, acabou-se, né? É... a vida, né? Isso é difícil. Acabou qualquer possibilidade de qualquer situação. Ah, ele foi. Quem vai cuidar dele? Eu não estou lá, né? Pra poder eu protegê-lo, não é verdade? Então, aí você vai passar por um exercício de fé realmente em Deus, em confiança, né? De realmente de esperança, de você olhar a palavra de Deus. Não, agora deixa eu praticar a palavra de Deus nessa área agora da minha vida aqui, não é isso? E poder também identificar outras situações que Deus nos concede na vida também, né? Outras áreas da nossa vida, né? É lógico que, por exemplo, é inegável, muito mais para... Eu tenho que reconhecer isso, né? Muito mais para as mulheres, né? É claro que as mulheres... É, mas você está sentindo nenhum vazio agora, você está sentindo. Os temos aqui de férias... Basta quatro, cinco dias de férias, já fico doidinho ali, né? A minha mãe. Então, a mãe muito mais ainda, realmente, a ligação é muito mais forte, né? Eu deixei o meu ninho há 14 anos lá de Manaus, estou aqui no Rio, você vê, foi com 24 anos de idade. E aí, hoje a mamãe liga assim uma vez na semana, ela já está satisfeita, né? Mas antes era todo dia praticamente ali, várias vezes durante o dia, né? Então, era inevitável, né? Mas aí, é interessante como Deus vai trabalhando no decorrer da história ali, vai suprindo outras situações, por exemplo, aí a minha irmã nesse tempo casou... Tem um neto, né? No caso da mamãe, né? Um outro neto, né? Lá em Manaus. Então, quer dizer, uma história que não existia, não estava nem planejada, né? E Deus preparou ali também, né? Então, ela já está vivendo uma outra história, um outro momento também, com um outro netinho, né? Tem o daqui do Rio, o Estevam vê aí, de vez em quando, uma vez por ano, passa as férias aqui e tal, né? Então, poxa, tem tantas possibilidades, situações, né? Que Deus nos proporciona, que vão suprindo também. Eu não quero dizer no sentido de substituir, não vai substituir, né? Cada filho é cada filho, cada experiência na vida e tal. Mas vai complementando, né? Sabe, Paula, isso que o pastor Arnaldo está falando é super legal, porque nos inspira a buscar outras possibilidades para além daquela coisa só da maternidade ou da paternidade, né? A gente estava falando de humanidade, né? São coisas que a gente, às vezes, não conversa como corpo, pensando agora aqui na instituição religiosa, né? As igrejas. Aí, esse casal, esses filhos vão e eles começam a se olhar um ao outro e falam assim, quem é você mesmo? É, não te conheço, né? A gente estava fazendo o quê até agora? Criança! Ah, você faz o quê? Você gosta de quê mesmo? Por quê? Porque deixaram de se conhecer como casal mesmo. A função de pais prevaleceu sobre a função de marido e mulher. Aí, como você estava falando, pastor, é hora de se reformular, é hora também de olhar para esse marido, olhar para essa esposa, aqueles sonhos que ficaram lá engavetados porque as crianças chegaram. E aí, teve escola para pagar, teve uniforme para comprar, o alimento aumentou. Aí, agora, a gente pode fazer aquela viagem, meu bem, porque as crianças foram e é hora da gente fazer aquele curso, que a gente sempre teve vontade. Porque, às vezes, o maior índice, até de divórcio, está nessa hora aí. Exatamente. São pais, às vezes, com 50 anos de idade, às vezes 60 anos de idade, aí casais com 20 e tantos anos de casado, 30 anos de casado. Aí, você escuta a notícia, ah, eles se separaram. Ué, mas por que 30 anos casados? Por conta dessas coisas, porque não se olharam esse tempo todo. O foco estava nos filhos. E aí, se descobriram lá 30 anos casados, sem função agora. Quem é você? Por que eu estou aqui? E aí, deixa de ter aquele, o casamento para eles, deixa de ter aquela utilidade, porque era ser pai. É. E aí, você fica assustada, né? Pensa assim, não, mas depois de tantos anos de casado, por conta disso, por não saberem se reformular, por não saberem perceber os netos, por não saberem perceber como casal, por não saberem como perceber individualmente, né? Eu posso fazer curso, eu posso fazer atividades, eu posso aconselhar outras pessoas. Deixa de ter função, né? Deixa de ter um novo olhar mesmo. Não é deixar de ter o sofrimento, né? De viver isso. Mas é deixar de ressignificar. Eu ia falar, sabe, o que eu queria falar? Ressignificar. Porque é tão legal a gente pensar o seguinte, a vida teve um significado, até aquele momento em que os filhos criados foram e vão seguir suas próprias vidas. Dali pra frente é preciso pensar em ressignificar. E tem como. E tem grandes, grandes, grandes passos a serem tomados. Existe toda uma expectativa boa que pode vir a surgir com tudo isso, né? Tem, tem muita coisa. O significado que os filhos deram foi, assim, mega, super importante. Mas se precisa agora viver uma nova etapa, vamos encarar isso com esses olhos que o Senhor nos capacita a ter, né? Então, com certeza. Tem aquela passagem lá da... Tinha até marcado aqui na minha cola, aqui. Aquela questão do... A Bíblia fala em Lucas 15, Jesus contando, né? Sobre a questão dos valores perdidos e tal. Ele conta várias histórias e uma delas é aquela história do filho pródigo, né? E a gente fica imaginando ali como, de repente... A Bíblia não entra em detalhes, mas a gente fica só imaginando, né? Cogitando ali realmente a reação daquele pai, né? Tem dois filhos e um chega, o mais novo logo, e diz, Ó, pai, me dá a minha parte da herança, né? Eu queria aqui que o Senhor me antecipasse e tal, pra gente poder cuidar da minha vida, né? Praticamente foi esse o recado, né? E o pai libera. E a gente até pensa, assim, que é uma coisa assim tão... Não tem nenhuma tentativa de não ir, né? De ele não ir embora ali, né? E a Bíblia fala que aquele rapaz vai, então, gasta tudo aquilo ali, né? Toda aquela herança e realmente fica numa situação muito complicada. Descobre os verdadeiros e os falsos amigos, né? Que ele encontra ali naquela caminhada toda. E um dia ele decide, então, voltar para casa. E o pai demonstra uma atitude que estava aguardando, esperando, né? Por todo aquele contexto que mostra ali na Bíblia, em Lucas 15, e que realmente ele ficava ali, tipo, esperando toda tarde, né? Mas, assim, a vida dele não parou, né? Você vê que ele continuou um homem... Ele era um homem rico, né? O filho mais velho continuou morando na casa. É tanto que quando o filho mais novo voltou, ele fez uma grande festa, né? Então, ele tinha amigos, tinha pessoas conhecidas, né? Então, ele não permitiu também, né? Que aquela ida, realmente, daquele filho mais novo ali... Paralisasse a vida dele. ...estagnasse a vida dele, né? E é tanto que quando o filho mais velho fica com ciúme, né? Aquela história toda, ele disse... Meu filho, tudo que é meu é teu e tal, né? Então, ele não deixou também de amar o filho mais velho, né? Então, eu achei tremendo ali esse ensino, realmente, de Jesus. Não só esse aspecto espiritual, tem toda uma questão espiritual ali também, né? De ensino para nós. Mas essa coisa prática mesmo, da família, para esse caso aqui, né? Perfeito, perfeito. E nos faz ver que quando eles voltam, eles continuam dignos, né? De uma nova roupa, um anel, um anel, sandália nos pés. Isso aí. Eu estava também lá nos meus pensamentos veiculares, aí eu estava pensando... É muito interessante também o fato da gente estar vivendo em corpo, em comunhão, essa questão para a gente ser humana e falar sobre isso, né? Outras mães e outros pais estão passando por processos parecidos, nas fases, geralmente, acabam casando, porque a gente cresce junto, né? Então, a gente passa a ter filhos junto com os amigos, os filhos saem mais ou menos na época que os nossos amigos também estão perdendo os deles para a vida. E aí, por que não conversar? Por que não trocar isso? Por que eu tenho que ser tão forte? Compartilhar. Por que? Está doendo. Como é que você está fazendo sem seu filho na sua casa? Você procurou fazer outra atividade? Ele está onde? Ele vem te ver? Você fica ligando todo dia? Trocar, para você perceber que você não é o único que está passando por isso. E se bem ajustar, o corpo ficar bem ajustado ali, né? E buscar ajuda se realmente houver, assim, essa situação de dor, não é? E que a gente considera essa dor. Se precisar, buscar ajuda. E não achar que porque está doendo, você é menor ou é uma atitude de demérito. Pelo contrário, nós todos precisamos de ajuda. A gente encerra, assim, esse bloco, mas volta já. Jéssica Peixoto, linda, maravilhosa, está ali, preparadíssima para a nossa ideia de uma releitura, não é, Jéssica? De um copinho de isopor. Para você curtir com a gente já já aqui no nosso espaço. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.